Olha um poço aí, quero me pegar. Vai para ali, olha. Está muito chamada, para a claridade. E aí, mãe, vem para cá. Aqui, olha. Tem um lugar que está falando, aí. Aí, olha, olha. Eu estou todo bonito, papai. A vovó fez isso. Está cheiroso. Cheiroso demais. E aí, olha. Travou a cabecinha. Em pé, em pé. Isso aqui ficou bonito. Tem que fazer o tupetinho, mãe. É, ué, o tupete é a marca registrada dele, é que o show do pai não vai tirar o tupete dele. É, Luiz adora esse tupete dele. É? Adora. Ih, está com manchete. Ele fala que é super homem. Aqui, olha, super homem. A blusa aqui é super homem, não é uma aranha, né? Uma aranha. Não, e a marca registrada, como é que você vai falar que eu sei, né? Fede antes. Olha, você vê, né? Vai no lugar, se eu quiser, vou fazer um pouquinho. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nikos, Nikos. E aí E aí E aí E aí E aí